E Melissa, temos entrevista aqui no Jornal da Rede Alespe, vamos conversar, né? Falar um pouquinho aí sobre o aumento dos casos de covid. Temos uma convidada, né Melissa? Doutora Flávia, é doutora Flávia Welger, é Coen, ela é médica infectologista e vai nos falar um pouco sobre o efeito dos casos, como pode ser feito nos casos de coronavírus, pra que eles não se espalhem, como vem acontecendo em outros países. Bom dia, boa tarde doutora, eu falei corretamente seu sobrenome? É, meu nome é doutora Flávia Welger Coen. Tá certo, doutora Flávia, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe. Desta quinta-feira, eu gostaria de saber, né doutora, a gente vê aí, teoricamente o Brasil passa aí por um momento, né, de queda, um momento de tranquilidade, porém alguns países vem sendo discutido o lockdown que foi feito, né, que foi feito de errado pra volta desse lockdown, na sua opinião, doutora? Então, na verdade assim, eu não vejo o que que foi feito de errado, o que que a gente pode observar em relação ao coronavírus é o seguinte, o vírus ele nunca deixou de existir, né, o vírus ele continua entre nós, o que a gente está observando agora na Europa, muitas das cidades que não viveram a primeira onda, então de fato os pacientes, né, a população que não foi exposta ao vírus nessas cidades estão tendo aumento de número de casos porque eles não tinham sido expostos ainda ao vírus e naqueles países como França, Itália, Espanha que fizeram verdadeiro lockdown, as pessoas que não foram expostas naquele momento estão sendo expostas agora com a nova flexibilização, então o que que acontece é isso, a gente, o que eu observo aqui no Brasil, o que que eu acho que vai acontecer também ao redor do mundo, a gente vai viver momentos de picos, né, de altos e baixos, conforme a gente vai tendo flexibilização e as pessoas vão sendo expostas ao vírus, aí as pessoas podem se contaminar aquelas que ainda não tinham sido expostas ao vírus, entendeu? Então essa discussão do que que vai acontecer na Europa, se vai fechar ou se não vai fechar, ela está bem quente no momento, mas o que eu posso observar é o seguinte, alguns países que não fizeram lockdown da forma que a Itália, que a França e que a Espanha que fizeram, um exemplo foi a Suécia, eles estão, eles não estão vivendo uma epidemia e sim agora eles estão com o vírus e os casos endêmicos, né, eles não estão vivendo novos períodos de pico, eles estão mantendo aqueles casos que sempre vão aparecer, que vão continuar aparecendo, não estão tendo picos como esses países que fizeram lockdown propriamente dito e estão vivendo nesse momento. Doutora, quando a pandemia surgiu, a gente foi aprendendo a lidar com ela ao longo dos meses, a gente ainda está aprendendo a lidar com essa pandemia e aí as pessoas tomaram ali medidas de controle sanitário e aí quando a gente vê essas, essas, essa nova onda acontecendo, a gente pode também atribuir a um afrouxamento das pessoas, ou seja, é como se as pessoas já, na cabeça delas já estivessem dominando ali como como conter o vírus e aí acaba de alguma forma afrouxando as medidas que devem ser adotadas para evitar o contágio? É, eu acho que isso pode acontecer sim, as pessoas, acaba que o Covid já não é mais tão novo e a gente já não tem mais tanto medo dele como a gente tinha lá atrás, né, lá em janeiro, fevereiro, quando de fato a epidemia começou, muitas pessoas já adquiriram o vírus, então também acaba que perde o medo de sair na rua e não usa a máscara e não faz a higienização correta das mãos e ou também muitas pessoas que estavam fazendo a quarentena e agora com a flexibilização começaram a sair, começaram a se tornar expostas ao vírus também. Hoje a gente sabe como que a gente transmite o coronavírus, como que o coronavírus ele é transmitido? Ele é transmitido através de cortíbulas respiratórias, então se eu quero me proteger e se eu quero proteger o próximo, como é que eu tenho que fazer no meu dia a dia? A gente usa a máscara, né, normalmente essa é a máscara que eu tô no hospital, então essa é a máscara e se busca que a gente usa no ambiente hospitalal, a pessoa pode utilizar ou essa máscara ou a máscara de tecido quando ela tá em contato com outras pessoas e uma coisa sempre importante, a gente tá fazendo a higienização correta das nossas mãos. Ou a gente pode usar o álcool gel, eu tenho esse aqui no hospital e tem aqueles pequenininhos que você pode utilizar na sua bolsa também, ou quando se você não tiver o álcool gel, você pode fazer a higienização com água e sabão, porque o sabão comum, o sabão que a gente usa na nossa casa, ele também tem a capacidade de matar o vírus, então a gente tá fazendo a higiene correta ou com álcool gel ou com água e sabão e sempre fazendo a utilização da máscara quando a gente estiver em contato com outras pessoas, né, quando a gente estiver num ambiente mais fechado. Agora, doutora, eu conversava com alguns infectologistas que estão na linha de frente, principalmente em hospitais particulares e eles me confidenciavam em off que nos últimos dias o aumento nas internações por covid-19 em hospitais particulares tem crescido e crescido muito até a chegar a semelhança do início da pandemia. Isso é real, tem sido um reflexo de todos os hospitais particulares ou foi pontual em alguns hospitais, por exemplo, que eu pude apurar? Não, isso é real, realmente, de fato, a gente teve sim um aumento de número de casas, principalmente hospitais particulares que atende a população de nível A, B e C, que foi realmente a população que fez o lockdown. Então, é isso que a gente está tentando explicar. Aquelas pessoas que ficaram realmente em lockdown agora com a flexibilização, essas pessoas não tinham sido expostas ao vírus com a flexibilização, com o retorno a trabalho, com a abertura de bares e shoppings e restaurantes, essas pessoas que não tinham sido expostas hoje foram expostas. Isso a gente pode observar realmente mais aqui que eu estou falando agora em Brasil, nível Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro, quando a gente fala mais da classe A, B e C, porque não é o que a gente está observando nas comunidades mais, o nível social mais baixo, que não fizeram lockdown em nenhum momento. Então, de fato, tivemos aumento do número de casos em si, não é correspondente à primeira onda, tá? Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um reflexo dos últimos feriados, a gente teve feriado no Rio de Janeiro, então as pessoas confraternizam, flexibilizam, vão à praia, vão a bares, vão a restaurante, se encontram, aglomeram, então tivemos aumento de números de casos, porém, esse aumento de número de casos não está acompanhando o aumento de número de óbitos, porque hoje em dia a gente já conhece o vírus, a gente já sabe tratar ele mais precocemente, então esse número de óbitos não acompanha o número de casos novos, mas tivemos um aumento sim. Agora, doutora, só pra chegar no gancho dessa pergunta inicial, hoje os pacientes, eles conseguem, né, a medicina, o que já se sabe da doença, consegue evitar o maior número de mortes ou teremos um reflexo do aumento gradativo de mortes também com esses casos? Não, eu acho que isso também está acontecendo na Europa, né, se a gente puder observar no início o que a gente está observando agora, na Europa, tanto aqui, tanto na Europa como aqui no Brasil, a gente sim teve aumento de número de casos, mas a gente não acompanha o número de mortes, mostrando duas coisas, primeiro, ou o vírus, conforme ele vai sofrendo mutação e conforme ele vai ficando mais tempo entre nós, ele vai perdendo a sua virulência, né, ele vai ficando menos grave, eu também, nós médicos, já sabemos tratar mais precocemente o paciente com o coronavírus e, com isso, a taxa de mortalidade não vem acompanhando a taxa de casos novos que vem aparecendo. Então, a gente hoje consegue tratar, eu me sinto muito mais segura para tratar um paciente com Covid hoje do que em janeiro, então a gente tem aí 10, 11 meses de aprendizado, então acho que isso também está interferindo na taxa de mortalidade, que está bem menor agora nesses casos novos que apareceram. Doutora, quando a gente abriu o jornal hoje, a gente conversou com o doutor Gustavo Alves, que é especialista em biossegurança, a gente, eu estava perguntando para ele aí sobre a questão da vacina, né, assim que a vacina for liberada para a população, em quanto tempo a gente vai poder, digamos assim, afrouxar aí as medidas sanitárias que a gente vem fazendo ao longo dos meses. Eu queria saber como que vocês, na comunidade médica, estão pensando nessa, nesse pós-vacina, né, na, na, como que a população vai ter que se comportar aí no, assim que tomar a vacina. A gente vai deixar a máscara imediatamente ou vai ser um processo? Eu acho que vai ser um processo, quando a gente fala de Brasil, a gente está falando de milhões de pessoas, a gente não sabe como que vai ser a ordem de distribuição da vacina, quem já teve o vírus vai tomar a vacina, quem não teve o vírus vai tomar a vacina, se vão ser primeiros idosos, se vão ser os profissionais de saúde, criança toma, criança não toma. Então, assim, eu acho que a vacina, ela tem um papel fundamental em controle de qualquer doença infectocontagiosa. Eu, como infectologista, né, tenho algumas vacinas realmente, elas são muito importantes para controlar a epidemia, mas antes de falar da vacina, e a isso também eu já venho falando desde o início da epidemia, a gente tem que estar com o nosso sistema imunológico capacitado para poder reagir a qualquer tipo de doença. Então, assim, a gente tem que ter uma qualidade de vida, a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que fazer exercício físico, a gente tem que gerenciar o nosso estresse, a gente pode fazer suplementos, eu, além de infectologista, eu sou médica da linha integrativa, então eu já venho falando também desde o início sobre os benefícios do uso da vitamina D, tanto na nossa saúde no geral, como na prevenção do covid. Então, assim, antes da vacina, a vacina tem um papel fundamental, mas não é simples assim, porque quando ela chegar vão ter regras, né, quem vai ser primeiro, quem não vai ser primeiro, quem já teve o vírus vai tomar, quem não teve não vai tomar. Quanto tempo depois a gente vai deixar de usar a máscara, mas a máscara também, ela não é de uso exclusivo só por covid, existem outros vírus respiratórios, então são vários pontos que a gente vai precisar definir como é que vai ser o pós-vacina. Ela vai chegar em algum momento, não sabemos quando, e essas regras de administração, qual vai ser a ordem, também ninguém falou sobre isso, e o Brasil é um país imenso, então eu acho que ela tem um papel fundamental no controle da epidemia, mas antes disso, eu sempre converso com os meus pacientes para que a gente possa estar com o nosso sistema imunológico capacitado, não só para você combater o coronavírus, como para você poder combater qualquer outro tipo de doença. Então, a gente ter qualidade de vida, a gente pegar sol, a gente se alimentar bem, fazer exercício físico, é tão importante quanto a vacina. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, seus esclarecimentos, uma ótima tarde para a senhora, muito obrigada. Obrigado, doutora. Obrigada.